Maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor, reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas, maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas, fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas, diariamente, faz conosco o Senhor, exultemos de alegria. E falar em maravilhas, é falar da graça de Deus que nos ajuda a superar as barreiras. Hoje nós vamos contar para você a história de vida do Osmar, que nasceu com um problema de saúde, um problema físico, mas não permitiu que esse problema o mantivesse no chão. Mas a partir desse problema, ele conseguiu superar tantas dificuldades, louvar a Deus e ainda ajudar os seus semelhantes. Vamos conhecer a história do Osmar? Acompanhe comigo. Osmar foi uma criança feliz. Fez tudo o que os meninos de sua idade faziam, mas ele não era igual aos outros. Aos 80 dias de vida, teve paralisia infantil. E por conta disso, nunca movimentou a perna esquerda. Na verdade, eu comecei a sentir no momento que eu vi as pessoas de pé e eu sempre gatinhando e rastejando pelo chão. Mas em casa eu comecei a brincar, jogando bola, fazia de tudo, que nem uma pessoa normal. Mas, enfim, né, eu, da minha parte, o esforço sempre era grande para acompanhar como uma pessoa normal. E se reentregando na escola, na comunidade, como uma pessoa, como se não tivesse problema. Desde pequeno, a muleta foi a sua companheira. E a partir do momento que começou a ficar em pé, já não havia limites para Osmar. Na verdade, eu, a partir do momento que eu fiquei em pé, fui uma pessoa totalmente independente. Eu sempre, com o meu esforço, sempre conseguia fazer as coisas, sempre do meu jeito, mas as coisas saiam. Eu pegava o cavalo sempre, né, e eu que colocava os arreios, os pelegos, né, e eu que fazia isso sozinho. Até de bicicleta, volta a passo em casa, eu brincava e eu andava também, né, com uma perna só, né. E assim, Osmar estudou, se formou, começou a trabalhar e se casou. Tudo ia bem, mas com o passar dos anos, devido ao uso incorreto das muletas, Osmar teve um grave problema de coluna. Eu andava com a muleta só, né, aí eu tive várias consultas em Porto Alegre, não tinha vaga, eu vim para São Paulo, né, e aí foi onde que eu apareci a oportunidade de fazer o tratamento médico no hospital das clínicas, por causa do problema da coluna. A princípio, eu botava muita fé que ia dar tudo certo, né, que ia ser apenas uma, duas cirurgias, ia dar certo e eu estaria voltando para o sul. Mas, no período das cirurgias, onde que eu perdi a articulação era do joelho, eu tive um pequeno acidente dentro do ônibus, aí teve que fazer uma amputação. Ao fazer a primeira amputação, o organismo de Osmar teve problemas de cicatrização, o que levou a mais duas amputações, fazendo com que ele perdesse quase a perna inteira. A princípio, eu fiquei assim, meio assim, porque meio preocupado, mas ao mesmo tempo, como eu nunca tinha utilizado essa perna, que na verdade já foi atrofiada desde criança, devido à sequela da aparência infantil, eu não fiquei muito preocupado. Sem traumas e a cada dia com mais coragem, Osmar seguiu adiante, ao ponto de fazer o inesperado. Isso, na verdade, foi um fato até interessante, né, porque quando eu fiz a inscrição para jogar no futebol de Master e da companhia, os colegas falaram, ô Osmar, você joga bola? Eu falei, na infância eu jogava, né, como agora o time é de adulto, eu posso tentar, né, eu vou me inscrever, teve uma pequena rejeição. Mas, no momento que eu entrei em campo e comecei a chutar bola e esvio do meu potencial, eu comecei a firmar no time e fui até destaque no campeonato, né. Aos 49 anos, Osmar se sente feliz, realizado e agradece todos os dias a Deus por sua vida. Mesmo com todo esse sofrimento todo, eu não guardo magra, porque realmente, hoje eu estou aqui, entendeu, eu casei, eu tenho duas filhas, eu trabalho, eu estudo, quer dizer, eu faço tudo o que eu quis, então isso não me abala, porque as coisas que eu quis, eu consegui. Por isso que a fé é importante. Tendo fé você, com certeza, você te dá um salto para cima em tudo. Quero louvar a Deus, Osmar, pelo seu testemunho, pela sua história, que exemplo para nós de superação, de luta, de batalha, você, Osmar, que não se entrega, mas continua se esforçando para viver e viver com qualidade e levar vida também para quem está ao seu lado. Obrigado, Osmar, pela sua história e pela sua participação. A gente vai para o intervalo, eu volto já já com o sorteio do livro do Papa João Paulo II, momentos de oração diante de Nossa Senhora, a Rainha dos Apóstolos, Porque Deus quer fazer maravilhas no nosso coração. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.